Maralha Maralha Muitos pesados por causa da vida O cotidiano é vivência de cria Quero dinheiro, vou descer pra pista Na melhor forma chama e bebê Barca apagada não mente Pra bom de pegar eu to sempre na vida Se eu sou pesado ela acha interessante De longe já sabe que eu sou importante Relato que eu vivo, viva a botaria Relato que eu vejo no meu dia Sobe balona em festa junina Onde tem de raça cobala não se crie Se não for de gesto tu vira saudade Vou se boiar aqui dentro uma reface Meu mano zoudi to nessa matempão Tô passando igual na bitch Sobe e desce Rebola na choppa do chão Cravejei Me uli que feira e sebe Tô baqueando a favora de x10 Passando logo esse plan No C2